A Prefeitura de Riachuelo iniciou na manhã de terça-feira, 18 de janeiro, a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Em entrevista ao canal Cabinão Oficial, o prefeito Joca Basile destacou a importância da vacinação contra a Covid-19. Amigos e minhas amigas de Riachuelo, hoje é um dia especial, né? É um dia que vamos iniciar agora pela manhã a primeira dose nas crianças de 5 a 11 anos. É uma satisfação no nosso município já entrar com o pé direito, né? E saber da grande importância da vacinação contra a Covid-19. Bom dia a todos, especialmente hoje as crianças de Riachuelo, né? Estamos iniciando hoje nas unidades aqui do centro e do bairro, na Senhora Conceição, a vacinação das crianças de 5 até 11 anos de idade. Então é com muita satisfação que a gente tenha iniciado hoje essa campanha de vacinação, nosso plano de vacinação dessas crianças. Uma vez que hoje, nessa nova onda, são as crianças as mais afetadas, justamente por elas não terem sido vacinadas, né? Os idosos, adultos e pessoas com mais de 12 anos já tomaram suas vacinas. Então essas pessoas pararam de ser o grupo principal afetado pela Covid-19 e agora começou a ser as crianças. Então, muito mais importante hoje é a gente conscientizar todos os pais a tomarem a vacina para a gente poder conseguir fazer com que essas crianças não sejam mais o alvo da Covid-19. Porque proteger é a melhor saída. Bom dia, bom dia, criançada. Aqui é o Zé Gotinha, convidando você, criança, pais, mães, traga seu filho para ser vacinado, tá bom? E tirar uma foto com o Zé Gotinha, lembrando sempre de fazer o cadastro no RN Mais Vacina, tá bom?